Presidente do Congresso rejeita pedido de CPI para investigar gastos com cartões corporativos. Garibaldi alegou erros no documento e deu prazo de 5 dias para as correções. 189 deputados e 35 senadores assinaram um requerimento para a criação da CPI mista do cartão corporativo. O documento foi entregue no início da tarde à mesa diretora do Senado. O senador Neuto de Conto, que aceitou hoje o convite do partido dele, o PMDB, para ser o presidente da comissão, negou que vá conduzir uma apuração tendenciosa. Não hipótese nenhuma. A chapa branca não precisava fazer. Já pode dispensar desde agora. Tira que sendo uma comissão séria, com muita coragem, com muita competência, com determinação, temos que buscar, sim, primeiramente separar o joio do trigo. O presidente do Senado, Garibaldi Alves, rejeitou o pedido de criação da CPI, alegando erro no requerimento. Ele deu um prazo de 15 dias para que o deputado Carlos Sampaio faça a correção. A tarde, o PT indicou o deputado Luiz Sérgio para ocupar a relatoria. A base governista alega que tem direito aos dois cargos mais importantes, porque tem as maiores bancadas nas duas casas. A oposição mantém a ameaça de parar as votações, caso o governo insista em concentrar o comando da investigação. Depois de sair em defesa do uso dos cartões corporativos para o controle dos gastos, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, prometeu mais clareza na comprovação das despesas. Anunciou que em 60 dias, o portal da transparência da Controladoria da União na internet vai divulgar também notas fiscais referentes aos saques em dinheiro. A própria CPI vai ajudar a mostrar. Nós diminuímos o gasto e melhoramos a qualidade do gasto, a transparência aumentou. Eu acho que está ficando melhor. Precisa aperfeiçoar ainda, mas de fato nós não temos como não defender o nosso sistema. O ministro fez questão de dizer que o governo Lula gastou no ano passado 50 milhões de reais a menos em despesas de emergência que o antecessor em 2002. Hoje, o ex-presidente Fernando Henrique disse em carta ao PSTB que não teme os desdobramentos da CPI no período do governo dele e nem a investigação dos gastos próprios ou da família. Confirmado nesta quinta-feira no Ministério da Igualdade Racial, Edson Santos disse que vai usar o cartão corporativo, seguindo as regras. Ele substituiu o Matilde Ribeiro, que deixou o cargo no início do mês, depois de admitir o uso irregular do cartão. Tenho o maior respeito, quero dizer que vou contar em algum momento com a contribuição de cinco anos da ministra Matilde no exercício dessa função. Agora, nós como membros do poder público e em função de ministério ou de deputados, não estamos imunes a crítica. A posse do novo ministro indicado pelo PT do Rio será na próxima quarta-feira. É uma questão de se conhecer. E está em nosso estúdio o jornalista Mauro Chaves, comentarista do Jornal da Gazeta. Mauro Chaves, essa CPI mista que foi de interesse do próprio governo e agora essa obstinação dos partidos da base aliada, em especial PT e PMDB, de quererem deter a presidência e a relatoria. E aí a reação na oposição. Se a base aliada, quando os cartões corporativos são usados por gente do governo, é quem vai investigar o que acontece com a credibilidade dessa CPI? Nenhuma, né, Margarida? Se for feita a chamada CPI chapa branca, dessa forma, isso não vai significar absolutamente nada. Eu acho até que o presidente Garibaldi Alves, ele não aceitou, porque veja, por um detalhe pequeno, que é duas palavras, apoiamento, requerimento. É questão formal, é. Formal, mas na verdade, ele agiu politicamente que era para dar um pouquinho mais de tempo para que chegasse ao entendimento, né. Ainda as oposições têm esperança de que seja negociado, haja negociação, para que ela possa ter uma, dois carros, ou não vai ter presidência, a relatoria seria o caso. Ou então, ao contrário. Agora, que força teria a oposição para exigir isso? Na Câmara dos Deputados não tem, mas no Senado tem. No Senado ela teria condição, em primeiro lugar, de, na pior das hipóteses, começar um processo de obstrução que ninguém sabe aonde chegaria. Em segundo lugar, teria também a condição de apresentar uma CPI especificamente no Senado, né, o que também não deixaria o governo em situação tão confortável como seria na Câmara dos Deputados. Agora, essa reação da oposição, quando também vê uma saída como represália, que é a de obstrução dos trabalhos. Esse instrumento, a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que é um instrumento tão importante para a investigação de desvios e desmandos no poder público, fica muito atingido, porque uma CPI já se fala. Bom, se for desse jeito, termina em pizza. Quer dizer, você disse, credibilidade nenhuma. Obstrução é um bom instrumento para a oposição agir? Uma maneira de obstrução é uma manobra legítima numa democracia, quando a minoria, ela se sente totalmente impedida, ela se sente tolhida nos seus direitos. Então, é claro, é questão de bom senso. Apesar de o regimento dizer que o presidente de relatoria vem dos partidos com maior número de membros, seria o caso do PT e do PMDB, mas, apesar disso, há um bom senso. A gente foi levantado uma situação política que envolve o governo. Você não pode ser o juiz, não pode ser o próprio réu e juiz ao mesmo tempo. Quer dizer, tem que haver um equilíbrio nisso. E é perfeitamente possível que haja uma composição. E seria possível que já foi feito isso, entendeu? Porque senão, perde completamente a graça. Veja, se critica muito o CPI, dizendo que é um palanque eleitoral. Ela pode se transformar nisso e muitas vezes se transforma, né? Não, ela pode, especialmente uma galidiana eleitoral. Porque nós estamos no ano eleitoral, né? Mais uma razão para virar um palanque. Então, de repente, fica aí uma coisa até ridícula, porque não se apura nada. Aí você vai ver discursos aí e tal. E a questão dos cartões corporativos, porque a gente até perde de vista, né? O objeto dessa CPI, que é essa investigação pelas denúncias tão graves do mau uso e do abuso com dinheiro público. E são confirmadas as denúncias até por declarações como essa do ministro Paulo Bernardo, né? Quer dizer, está admitindo, o governo está admitindo que houve mau uso. Está admitindo agora que vai colocar... Fala em aperfeiçoamento. É, aperfeiçoamento. Na verdade, isso é uma coisa que... É mais do que isso. Ele deveria ter aperfeiçoado aí de dois anos para cá. É, não, é mais do que aperfeiçoamento. É claro, evidentemente. E a imprensa tem denunciado isso há pelo menos dois anos. Obrigada. 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 Obrigado.